Então gente, olha, continuando, eu acho que meu celular caiu ali, mas vocês viram que eu colei, né, o tubo aqui, abri, fiz um formato de flor, e fiz uma caída aqui, porque a água veio do caninho aqui e desce, tá? Não pode ser um fluxo de água muito grande, porque senão ele pode sair, então tem que ficar atento a isso, tá? Ó, ele tem que vir aqui, descer, porque às vezes o gatinho bebe daqui e o bebe direto aqui da cascatinha, né? Então, ó, a gente faz o seguinte, faz isso, vamos fazer um corte aqui embaixo, onde vai passar o fio, tá? O fio que vai ser ligado na tomada, ó, isso aqui é pro fio passar depois, tá? Pra não ficar, não esqueçam desse detalhe, ó. Aí a gente coloca aqui, o fio pode ser escondido depois, você faz uma... Não desse lado aqui, ó, eu fiz o lado contrário, eu vou arrumar aqui pra vocês, quer ver, ó. Eu vou só ajeitar aqui e colocar do outro lado, que fica mais fácil. Então, ó, se a caída tá desse lado aqui, o corte pro fio é melhor fazer atrás, tá, ó. Vocês cortem aqui atrás, entendeu? Ó, o corte do fio vai ficar aqui. Aí vocês vão pegar aqui, é onde vai passar o fio, né, ó. Vamos supor, deixa eu pegar aqui o fio, só pra demonstrar pra vocês, vamos supor. Esse aqui é o fio do seu, o seu, o seu motorzinho vai aqui dentro, né, ó. Você vai pôr ele aqui, este fio vai ficar, este fio vai ficar aqui, ó. O que que você faz pra esconder esse fio? Depois, você usa a sua imaginação, ó. Você põe umas pedras aqui, ó. Ó, que legal. Você pode pôr uma pedra aqui, você pode pôr em cima dessa pedra, você põe um vasinho com suculentas, tá vendo? Você põe aqui, aí você vai ter o fio pra fora, não vai aparecer. Vai aparecer só o que interessa pra gente, entenderam? Não é legal isso? Aí, na verdade, esta fonte aqui tá pronta, é isso aqui. A construção dela é isso, é muito simples, tá? A base, onde vai esconder o motorzinho, que é essa aqui do centro. O bowl, onde você vai pôr a água, eu decorar do jeito que você quiser. E aqui em cima, onde você vai colocar um vasinho com uma suculenta, alguma coisa. Porque, ou a graminha, gatinho gosta de graminha, né? Pode plantar a graminha aqui também, ele come a graminha e bebe a aguinha, ó. Esta aqui é a nossa construção manual, tá? E ela é bem rústica mesmo. Eu deixei aqui, sim, mas depois o acabamento eu dou depois aqui, que eu vou deixar ela pra... Pra ela dar uma firmada. E depois, durante a semana, eu mostro pra vocês como é que ela ficou, tá? Mas, basicamente, a construção manual é essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou passar para a construção do torno desta mesma peça, tá ok? Vejam, nos vemos, nos encontramos já.